Olá, em 20 de novembro o Brasil comemora o dia da consciência negra. A data que em 2023 passou a ser feriado nacional tem o objetivo de resgatar e valorizar a história do povo negro e sua luta pela liberdade e igualdade racial no Brasil. E em João Monlevade, esse dia vai ser celebrado com uma programação cultural gratuita. A Nádia Furtado, que é presidente da Fundação Casa de Cultura do município, ressaltou a importância de promover esse tipo de iniciativa. Confira. A gente sabe que o desenvolvimento humano de uma cidade, de qualquer lugar, de qualquer território, parte da igualdade. Não há possibilidade de desenvolvimento humano sem promoção da igualdade. E a gente tem erros históricos e gravíssimos para corrigir. E temos uma estrutura racista, discriminatória, excludente para combater. Então, assim, promoção da igualdade racial e o dia da consciência negra, eles devem ser, assim, pensados com muita consciência e muita responsabilidade. Todo mundo pode participar das ações, não só do dia da consciência negra, mas como o Novembro Negro como um todo, que é um mês inteiro de ações realizadas não só pela Fundação Casa de Cultura, como várias entidades parceiras, inúmeras instituições. Aqui, só no Baobá Zumbi, que é a ação que a gente está realizando, e o Alatum Che, que são dois programas do Novembro Negro, está sendo realizado em parceria com a Secretaria de Esportes, Assistência Social, o COMPIR, que é o Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial. A Nádia também deu detalhes das atividades que vão acontecer no dia de Zumbi dos Palmares. Acompanho. Nesse dia 20, a gente tem uma série de ações. Ele vai acontecer na Casa de Cultura, né, porque a gente ficou temeroso aí com a possibilidade de chuva, e a Casa de Cultura oferece cobertura, estrutura completa, para todo mundo ficar confortável. E aí a gente vai ter a apresentação de congado, a gente vai ter o xirê com participação aí dos coletivos de religiões de matriz africana, dos terreiros de Almon Levade. Nós vamos ter a apresentação de capoeira da Cazumpi, né, da Associação de Capoeira Zumbi dos Palmares. Nós vamos ter atividades para crianças com brincadeiras africanas, com espaço separado para elas, para elas integrarem aí, né, com a cultura africana, através, de forma lúdica, né. E nós vamos ter uma roda de samba maravilhosa com o Dé Lucas, um dos grandes baluartes aí do samba mineiro, né, um grande compositor e um grande sambista, de expressão, sabe, muito conhecido no meio do samba, e que vai estar aqui com o quinteto dele fazendo uma roda de samba deliciosa de 8 às 10 da noite. Durante essa roda de samba vai estar sendo servida feijoada, que vai ser feita pela Amade, Associação Mulevadense dos Afrodescendentes. Mas antes disso tudo, a abertura se dá, né, com Douglas Aparecido, um historiador aí de ouro preto, que está fazendo uma palestra incrível sobre a história do samba, né, e os encantos, as magias da cultura preta. Vale destacar que todas as atividades, tanto do Festival Baobá, quanto do Novembro Negro, são gratuitas e abertas para toda a comunidade. O foco somos todos nós, né, muita gente peca no sentido de achar que ações de promoção da igualdade racial, como o Dia da Consciência Negra, são feitos específicos para o público negro, para o público engajado em ações antirracistas, mas não, na verdade, esses festivais, projetos e ações, eles são pensados justamente para toda a população poder se integrar, debater e desenvolver essa consciência da luta contra o racismo. Então é aberto para todo mundo, não precisa se inscrever. Seria maravilhoso receber todos vocês, estudantes da UFOP, população, quem mais estiver nos assistindo aí. É um evento feito para integrar, para a gente aprender junto, para a gente discutir junto e para curtir e celebrar a cultura preta, né, com unidade, com muito respeito. Ele acontece a partir das 5 horas, no dia 20 de novembro, na Fundação Casa de Cultura, que é na rua Timóteo, número 172, no bairro Lucília. E a gente vai estar esperando vocês aqui, receber vocês de braços abertos. Como a Nádia já disse, as ações do Festival Baobá Zumbi começam às 5 da tarde e seguem até às 10 da noite. Já a programação do Novembro Negro de João Monlevade segue até o dia 3 de dezembro. Os detalhes dos dois eventos você confere no Instagram da Prefeitura. Continue acompanhando a programação da TV UFOP no nosso canal na TV ou pela internet. É sempre bom ter a sua companhia. Tchau. 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 Tchau.